Acordei Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Esqueça o passado Foi uma luta em vão Tudo mudou Caiu a exceção Preste atenção A sorte pintou então Livre Vamos viver dois em um Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Esqueça o passado Foi uma luta em vão Tudo mudou Caiu a exceção Preste atenção Preste atenção A sorte pintou então Livre Vamos viver dois em um Tudo vai dar deus Salah if of 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 toujours Tudo vai dar deus Tudo vai dar deus Tudo vai dar deus Tudo vai dar deus Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Esqueça o passado Foi uma luta em vão Tudo mudou Caiu a exceção Preste atenção A sorte pintou então Livre Vamos viver dois em um Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural É natural Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural É natural Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo